E aí 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 Fala, Beisos, todos bem-vindos a canal Strike where game play e vamo que vamos naquele pique. Hoje a gente tá entrevistando um dos grandes íncones aí do cenário BR Posso até dizer que é um dos melhores aí A gente vai tá fazendo um campeonato mais pra frente Com certeza, tenho certeza que ele vai tá por lá também Vocês vão tá vendo a carinhação Mas quem já conhece, conhece É o mano Hayato É, o garotão tá na área Hoje a gente vai tá entrevistando ele Manda um alô aí pra galera aí, mano Opa, e aí? Vamos que vamos Vamos que vamos que hoje naquele pique E hoje, mano, a gente vai começar com algumas perguntinhas bem basiquinhas Que a galera já tava doida Eu não sei se a galera entrou em contato contigo pelo privado pra falar alguma coisa Mas eu acho que a galera já tava perturbando por aí também, né? Com certeza, a galera quer ver isso aí, é treta E hoje, galera, a gente vai tá sabendo tudo Entrando em todas as questões aqui Pra gente tirar todas as nossas dúvidas Inicialmente A gente gostaria de saber Qual é a história da Damant, mano? Como começou isso aí? Foi você que criou? Você já pegou? Ela já tava criada? Como é que foi esse... Toda essa história da guilda, cara? Como começou essa história da Damant? Então, foi assim, é... Na real... Pra chegar aí, eu tenho que contar um pouco antes do que antes acontecido, né? Sim Eu sempre passei muita guilda, né? Infelizmente E todas as que eu passei, quando eu via problemas das guilda Eu sempre saí antes Porque eu falo, cara, isso não vai dar certo Essa guilda não vai dar certo Eu tô saindo fora E não foi diferente em nenhuma delas que eu passei, tá ligado? Menos uma, entendeu? Que eu saí, continuou, tá aí lutando, entendeu? Não vou citar nome, mas o motivo da minha saída da God Foi por isso Porque essa guilda destratava, entendeu? Os players da aliança Queria mandar na aliança inteira Então, é o que eu falei Cara, isso não vai dar certo Não dá outra A God desanimou A God foi desativada E eu falei, cara, dá-lhe só vou Quem é que da God quer vir comigo pra alguma guilda? Sei lá, a gente cria Nem que a gente tiver que criar Do zero a gente cria Beleza? A gente foi e se juntou a Infinity A antiga Infinity Que tinha já alguns players Que eu até eu recrutei Inclusive recrutei alguns deles pra lá Eu falei, cara, vamos pra Infinity Vamos pra lá pra Infinity Vamos conversar com o Ian Antes era o Ian que tava, digamos Comandando, né, a Newt Sim, sim Eu falei, cara, eu vou falar com o líder lá Com o Ian, já é meu amigo antigo Dessa antigaça aí Da nossa, da época da Blacklist O Ian é meu amigo, tá ligado? Então eu sempre mantive o contato com ele muito forte Aí eu conversei com ele E deu certo, pô Aí foi indo A gente foi caminhando Fui ajudando os players Quem tinha já Fortificando eles E mudamos o nome da guild E fizemos, né? Entendi E já estamos aí Uma aliança Tentando manter o foco, né? Entendi Eu soube que essa semana Inclusive Foi assim a criação Foi simplesmente do nada A gente só foi lá e criou Entendi Quando foi algo planejado Nasceu mais dessa necessidade De vocês Terem um pouco mais de controle Sobre as coisas que estavam acontecendo Vocês estavam Principalmente estavam na guilda Que você não tava concordando com tudo E visto que Você poderia ter Alguns Alguns players Pra colar contigo Você acabou criando Então A guilda Foi onde tudo começou, né? Exatamente Entendi Hoje a guilda Já tá no cenário BR Bem conhecida Todo mundo já conhece Tem bastantes players fortes Inclusive conseguiram Matar essa semana Não foi isso? É Inclusive com 20 players Quem diria Olha isso É bem complicado É bem complicado Até pra uma guilda Que esteja com 50 players É um negócio muito complicado Não é bem simples Como vocês fizeram? Vocês selecionaram os mais fortes ali? Ou foi quem tava lá? Como é que foi essa história aí? Pra mim a torre Antes da força Acho que pra ter força Tem que ter número também Entendeu? Não é só ser forte É ter número ali na TW Sim, sim E a gente foi Tipo assim Eu não sou de acordo Não acho errado quem faz Mas eu não sou de acordo Uma guild Que tenha 40, 50 players Que tenha quantidade Mas não tenha quantidade boa Entendeu? Então o que a gente fez? A galera da Infinity, né? Que tinha a galera da Infinity Eu fui, digamos Tirando os players Que não eram ativos Pra TW Pra coisa que a gente queria, né? Entendi E aos poucos a gente foi vendo Quem queria, quem não queria E fomos deixando somente os players Então ficou 23 players na guild Exatamente 23 players Na hora da primeira TW Que a gente pegou, né? Que foi essa, a única E... Foi isso Deu esse resultado, velho Entendi E eu acho que assim A guild Ela não precisa de números Ela precisa de força Então você aposta muito mais Na qualidade, não é isso? Sim Primeiramente escolher a dedo Entendeu? E segundamente Depois acho que Tem uma certa quantidade De uma base boa Expandir a guild, entendeu? Recrutar a galera aí Que é inovada também Entendeu? Se quiser Inclusive eu deixo aqui A dizer que A Adamantio Isso já foi dito já Mas eu vou dizer Que a galera Tá vendo a entenda Não sei A Adamantio É a guild aberta Porque eu quero um play Que é forte Tem uma força pra TW Pode vir Um dia lá da TW A gente pegar a TW O slot é teu Pode formar na TW A vontade A gente pode fazer nada Não importa se você tem Treta comigo ou não Com algum play Não interessa A gente tá ali pela TW Assim como eu Você também tá Então Quem quiser Vem dizer Vem dizer Vem dizer Quem quiser A Adamantio Tá aí aberta Pra qualquer um play Queira ir na TW Tá disponível Entendi Cara A galera também Assim Não sabe Talvez as pessoas Que não conversam muito Com você Você não sabe muito A tua história Quando tudo começou Você já joga Desde quando E como que foi Esse início aí Cara Que você começou a jogar Como é que foi a tua história Explica pra gente aí Por favor Então Nessa minha conta aí Ela é É de 2013 É de 2013 Pra 2014 Nossa É antiga assim Antes eu já tinha a conta Eu tomei um banho Acho parada aí Ah Entendi É As paradinhas por fora aí É Os bugs aí Mas enfim Aí Essa minha conta Eu jogo desde o que Desde 2015 E no meado de 2015 Ali E Eu não era um play Focado Confesso Lá no começo Nessa conta Eu não era um play Focado Eu era até um mago Na época Quando eu comecei a focar Eu não era Mas eu não era tão envolvido Na real Com o Guil de BR Nessa época Eu não era Não era envolvido com o BR Tinha muitas tretas Já na época Da Fantasy Lá da Code Tretadores Sim, sim, sim E eu sempre fui um play Que não tinha foco Nessa época Aí quando eu comecei a ver O resultado que dava De alguns plays Né Destacando Eu falei Cara Acho que eu vou Vou tentar embarcar Só que mesmo assim Era muito difícil Mesmo querendo Era muito difícil Né É Era muito complicado Eu tô conseguindo Cara, não deu É, não dava Sinceramente não dava Cheguei a entrar pra Blacklist Na época e tal Fui de top aí Mas na época Eu não era Chegava nem perto Dos caras top lá E eu acabei parando Não sei o motivo Eu acho que eu parei Porque realmente Tava desanimado Simplesmente parei E acho que eu voltei Eu parei Quando eu não tinha install E voltei na época Quando eu não era Bagulho de meves Item meves Eu falei Que meves Item meves Não sabia o que era isso Aí fui Voltei a aprender a jogar E tal Então até hoje Não parei mais Entendeu? Aí eu voltei Eu acho que eu parei em 2016 E voltei no começo de 2018 É, foi isso Entendeu? Desde 2018 então Aí você seguiu E tá até hoje aí Já com a guia do formado E tudo, né? Chazinho formado Já tá até com colocação Na ligue também, né mano? É, tô rankeado Infelizmente tô rankeado Vem cá Vem cá Quantos anos você tem mesmo? Eu tenho 20 20 anos Hoje Hoje No cenário atual É bem complicado assim Você encontrar BRs De nível Bem altíssimos Desse que Assim A gente imagina que você tá Porque o teu chá Já tá bem Já tá bem formado Então já tinha uma força considerável Gol aí Mas Focado assim Igual estou agora Não tive não Agora não que resolvi focar Cara Falando sobre Sobre TW Sobre guilda gringa Você acha que Ainda hoje Ainda tá muito forte Essa treta Entre os Plays Assim Que Que vão Para as guildas gringas E os outros Que preferem ficar Na BR Não preferem se envolver Muito com os gringos Você acha que ainda Tem essa treta Assim Inclusive Essa e outra Dos gemados E os freeplayers O que você acha Dessas histórias aí Cara Eu acho isso tudo Uma grande besteira Por assim dizer Tudo uma besteira Isso daí Entendeu Eu acho que Nunca é diferente Quem muito fala Nada faz isso Isso é fato E pode ver Eu não falo de ninguém Os caras que vêm falar de mim Eu fico puto Realmente Eu fico puto mesmo Eu sou um cara que Gosto de presar em Mas mal mesmo Tanto não faço isso Entendeu Então o cara Vem falar de mim Eu falo Eu fico puto Entendeu Mas Vê se eu falo Já vem Eu não falo de ninguém Eu só pego e faço O meu corre O jogo O jogo O jogo O jogo O jogo Não Mas assim Quando você está Quando você está subindo um chá As pessoas começam a imaginar Algumas coisas Você acha que hoje A maior parte das pessoas Elas acham que você É gemado Ou que você O que você pensa Eu penso Que muitos Anjos e muitos não Porque muitos não conhecem Mas também muitos não conhecem Talvez quem não conheça Sim Entendeu E vê isso por quê Fala isso por quê Porque eu não estava lá Quando eu passava Dias e noites Farmando Entendeu O pano É até algo bom Imagina o cara O cara te considerar Como um gemado Você se esforçado No jogo E o cara te considerar Como um cara que Bota aqui É Realmente A maior parte das pessoas Às vezes Quando começa a ver você Um pouco em nível Um pouco mais alto Eu acho que tira Diversas conclusões Então Eu acho que A maior parte das pessoas Que não conversam Muito com você Ou mesmo Quando não falam Muito com você Acho que Deve tirar Muitas conclusões Não é isso? Vocês querem ver treta Se vocês querem ver treta Eu vou falar Pra mim isso dá é choro Isso daí pra mim É coisa de chorão Que não upa Aí o cara que upa lá Aí fica nessa aí Pra mim é choro Pronto Se vocês querem ver treta Eu falo Não porque Cada um Acho que cada um Cara Tem uma visão Do jogo Assim Cada um tem uma visão Do jogo Às vezes A pessoa não fala Com a pessoa B E a pessoa A Não fala com a pessoa B E começa a imaginar Coisas E é isso que a gente serve Pra esclarecer as coisas Deixar As claras E essa é a tua visão Então cada um joga Como quer E o importante É o cara correr Atrás do seu Sim, sim Eu concordo com isso Porque Tem muitas coisas E como tem muitas coisas Também Que sinceramente Eu acho que eu não sei Tudo que o jogo é Sinceramente Eu jogo há vários anos Faz bastante tempo Eu acho que eu não sou o play Que sei de tudo do jogo Entendeu? Mas eu sei de bastante Coisas do jogo Tem coisa que a gente Descobriu um pouco Entendeu? Sobre essas Tipo, por exemplo Essa nova Rune aí Há pouco tempo Que lançou Ela chegou a certa Porcentagem Na case E ela dá um bônus De status Entende? Aí eu fui descobrir Só um pouco E eu fiquei tipo Caraca, velho Como assim? Entendeu? E quem descobriu Eu não sei se foi por querer Acho que ele tava testando Na hora Foi? Ele tava testando Até na hora E dá um bônus Tipo assim O jogo tá em constante mudança Não dá pra dizer Que um cara sabe de tudo Porque acho que ele nunca sabe De tudo no jogo Provavelmente é isso Com certeza Sempre chegando coisas Coisas novas, né? Sim Tá Outra coisa Qual foi o momento Assim mais inesquecível Seu dentro do jogo Que você acha Que foi o momento Mais inesquecível Assim Que sempre ficou Guardado na memória Pra você Pra mim Ficou mais Guardado na memória Cara Sinceramente Eu não sei Será Nossa Pergunta Nunca imaginei Que ia ser Tão difícil Eu sinceramente Não Sabe Que é Tá É um play Assim que você Respeita Que você curte Que você acha Que é um cara Assim Que respeitava Assim Dentro do jogo Ou que já foi Ou que é Você que decide Você quer dizer o que Entre os BR Ou gringo É Pode ser BR Gringo Assim Como Player Como pessoa Não Enfim ao menos Cheguei a conhecer Mas como Player BR Assim Pra mim Um cara Exemplar Pra mim Era o Drigon Drigon Inclusive Ele voltou A jogar Nisso Voltou A jogar Pouco tempo Se ele estiver Assistindo Aí O Drigon Salve O melhor Mago BR Melhor Mago BR PVP Olha Olha rapaz Isso aí Isso aí Dá uma treta Porque O que tem De mago Aí Rapaz Hoje em dia Os caras tão fortes Agora Dá pra ver A certa oportunidade Play bom Forte BR Mas sinceramente Tá escasso Ainda Senado BR Comparando Com os gringos Tá difícil Na sua classe Você acha que Você é o top 1 Da tua classe Hoje Nesse momento Assim Dos BRs Lógico Isso não existe Chamando Eu acho que sim Eu acho que Não existe um cara Melhor Pra mim Existe um cara Mais esforçado Ele tá ali Onde ele tava Porque ele se esforçou Mais Entendeu Eu não acho Que o cara Seja melhor Sei lá Eu não Não considero Isso Mas hoje Hoje no cenário BR Você conhece Um da sua classe Que você acha Que é melhor Do que você Nesse momento Assim A gente fala melhor Assim porque A gente avalia Sempre os chás E tal Encontra Todo mundo se encontra Na uma liga Nos PVP da vida Então a gente Meio que tira As conclusões Meio que avalia Então Aí que vem a questão A Vabel é isso É porque Como eu já bati Muito cara forte Então eu já põe Pra muito cara Mas fica com quem Entendeu Assim Força que eu falo De status Não na GVP Porque na GVP É que a gente vê Que é em quem Isso a Vabel Então é isso Que eu acho Que faz a Vabel Ser assim Ser do jeito que é A galera consegue Ganhar de nego mais forte Nego mais forte Consegue ganhar De nego mais forte Ainda que ele Entendeu Então Acho que faz isso E a galera A galera aí Das antigas Até voltar a jogar Por conta disso Entendeu Entendi Uma pergunta Que a galera queria Que eu fizesse bastante Muita gente Mandou mensagem Pra mim Pra te entrevistar Era Tem um player Que a gente já perguntou Um player Que você acha inesquecível E que você curte Agora ao contrário Um player Que você não curte E por que? Olha Sinceramente Um player Que eu não curto Pelo método de jogar Ou pelo método de ser Ou alguma coisa Pra dizer de passagem Mas não dizer Que é algo Que eu não curto É porque eu nunca Tive escrito Assim com alguém Entendeu Sim Sim Essa rivalidade Eu nunca tive Esse com alguém Não Graças a Deus E pretendo Eu não tenho Entendi Então nesse momento Quando um player inesquecível Eu realmente Não sei o que dizer Eu posso Divisar alguns players Tó Que passou no jogo Entendeu O Fallen É um gringo É um russo O cara conseguiu destruir Praticamente Uma ala inteira É Entendeu Um cara Um cara Era tão tosse Ele conseguiu Acabar com a guild O dia inteiro Você Já teve algum player Assim cara Que você Utilizou ele como horizonte Tipo um dia Eu quero chegar Naquele cara ali Quero chegar A ser Parecido com aquele cara ali Já teve algum dia Algum player Assim que você Imaginou que Ah mano Eu quero um dia Chegar naquele nível ali Ah sim sim Já teve Eu até copiei Eu falo mesmo Na época lá O Ghost O Rogue Ele joga até hoje Aquele cara Aquele cara lá Ele joga Quando o Grit Lá O guarda F3 Era um cachorro Tá doido O cara é antigão No jogo O Ghost Da DS Da W5 Aquele cara ali Eu admiro demais O cara não era Assim Digamos assim Obisão Quechudo Mas o cara era Muito experiente Sabia muito com a classe Sabia entrar e sair Dentro de um Torneio De um TDM Sabia entrar na briga ali Voltava vivo Ou eu observava as vezes Falava Caraca Esse cara é top Entendi Outra coisa que Outra coisa que A gente sempre pergunta Aqui nos vídeos É o seguinte Qual a mensagem Que hoje Você deixaria assim Pro novato Que tá iniciando O cara que tá Pensando em voltar agora Porque ele tá achando Muito complicado O que que você Deixaria de mensagem Pra esse cara aí Assim Eu vejo muito isso até hoje Eu sempre vi Isso nunca foi diferente Até comigo Isso acontecia Quando eu não era focado Eu resolvi Vou focar Tanto que Quando eu era mago Eu falei Não Eu vou largar Eu era muito em dúvida Entre mago Rogue Guerreiro Eu falei Não O que que eu quero Não sei Aí eu criei um mago Aí depois eu criei um rogue Entendeu É aí que eu quero chegar Cara Você Começando agora Crie a classe Que você mais gosta Independente se ela tá Agora tá fraca Se ela é ruim Entendeu Pode crer Uma hora ela vai tá muito a pé Quando chegar essa hora Rapaz Olha o destino Como saiu de Daqui a pouco Eu sei que vai tá no infame Vai fazer o que É assim O jogo é de lua Então O que eu deixo O recado é Galera Foque na classe Que você gosta Independente se ela é boa Se ela tá boa Ou se ela é ruim Ela não é boa Ou é ruim Ou ela tá boa Ou ela tá ruim Tem momentos dentro do jogo Então pra toda a classe Nova Abel Os players A gente sabe como é Uma hora chega E a hora Também a hora não chega Ela vai e vem É muito importante você É muito importante você ter falado isso Inclusive a galera sempre me pergunta nos vídeos Qual é a melhor classe Cara É o que eu sempre falo A melhor classe é aquela que você gostar mais de jogar Porque Uma hora ou outra Você vai acabar enjoando de jogar com aquela classe Só porque ele é forte E uma hora é nerfada E já era E você Você só tava com ela Porque ela era forte E querendo ou não Uma hora E você não acha que você É um sonho igual o gringo aí não Esse coreano safado Que Criar um chart top Vai lá Deixa o cacho O elemento do jogo O chart top Aí quando não tá mais Cria outro Enche de cacho de novo Que vai ficar top Não Tem que ter dinheiro no bolso Os caras fazem isso Porque eles tem dinheiro Aí eu vejo os BR fazendo isso Fala Meu Deus Ah se souber Aí o cara vai lá Criar um dragão O dragão aí a pouco Tava top Tava OP Aquele escudo Ela safado dele Ainda até deu hoje Tá OP pra caramba Aí o cara cria Vê que tá top Enjoa Ou é nerfado E cria outra Aí tá achando que vai ficar forte de novo Não é assim não Se eu tô no recurso Que você tinha no jogo Você acabou Acabou gastando no dragão Entendeu Então não acho que isso vai acontecer sempre Complicado Eu vejo muito isso aqui Entre os BR Fazendo isso Complicado Complicado pra caramba Isso aí eu sempre Sempre comento Sempre comento lá nos vídeos Porque é uma coisa que a galera sempre pergunta Muitos novatos Vêm sempre perguntar Esse negócio de Qual é a melhor classe Essas histórias E cara Não tem essa né Não tem essa A gente sempre Sempre deixa isso bem claro Mas É isso A gente gostou bastante De entrevistar aqui você hoje Tá Você já deixou A sua mensagem O que você tinha que dizer Ou você tem mais alguma coisa a falar Tem mais a perguntar mesmo não? Pode perguntar mais o que quiser Então Tem algumas coisas Que a gente Tem aqui no estoque E a gente Meio que dá a segurar Dá a segurar Dá a segurar Então assim Eu não ia entrar muito nesse assunto Entendeu Porque você sabe que eu sou Um cara tranquilo Procuro sempre Apaziguar as coisas Né Mas tem algumas perguntas Que a galera pergunta Teve essa aqui ó O que você tem a dizer Sobre a treta gerada Na última entrevista Onde foram citados Alguns players Da Zoic Yuda Direta e indiretamente Foi citado né Assim Passado de que Alguns players Era gemado E tal Aquela história toda lá Você tem algo a dizer sobre isso Ou você concorda E tipo Tanto faz Qual é a história mano? Olha tem muita Dizer sobre isso aí A mesma A mesma O que eu tenho a dizer Tem nada a dizer Esse doido aí Qual o nome dele É Raturi né Raturi Rapaz eu nunca vi Esse cara no jogo Nunca Desculpa aí A pessoa dele Não sei quem é Você nunca jogou contra ele Não Nunca joguei contra ele Até porque Quando eu fui lá No PVP Tentar matar ele Faltou na lista negra Não consegui matar ele Mas É complicado Calma aí Calma aí Mas tu não encontrou Você não encontrou ele Porque ele saia de lá Ou o que aconteceu? Não É porque assim Quando você tava na área livre Você bota o cara na lista negra Ele não consegue mais atingir você Ele fica meio que Entendeu? É intangível Você não consegue acertar o cara É Porque você botou ele na lista negra Entendeu? Entendi Você não joga mais contra o cara E se eu botar também Ele sumiu pra mim Eu sumo pra ele Entendeu? Eu nunca mais vejo ele Entendeu? Aí ele fala Pô, eu nem sabia que tinha isso Desde quando tem esse negócio aí Eu não sabia que tinha isso Ah, não lembro Não sei, viu É porque eu não sou de área livre não Aquilo ali pra mim não é nada Acho que perca de tempo É área livre Ah, eu não piso naquilo ali não Mas quando eu pisei lá Eu vejo ele lá O povo olha e mata Rapaz, o bichinho Eu dei a carne Quando voltou Cadê que acertava ele? O bichinho sumiu Botou lá o O lista negra lá Nunca mais nem lia Ah, o bicho Vem falar Falou exatamente assim Eu sempre fui líder Sempre fui humilde Meu, hoje Eu dava conta de GVG Ah, eu não vi isso ali não Não entendi Calma aí Mas ele não era um ex-player aí de vocês? Ele não jogava junto com vocês? Então, ele entrou aqui Foi assim, ó Eu tinha acabado de assumir, né Digamos, a liderança assim, né Acho que liderança não é algo que se assuma Também é algo que se conquista, né Sim E o cara é líder porque conseguiu Assim, a consideração dos players A confiança Ou o cara não é Não existe isso Ah, eu sou líder Eu sempre fui líder Isso não existe Sim, sim Na verdade, também é uma coisa que O homem na pessoa Não vem A pessoa fala que é humilde Aí em seguida fala Eu sou top 1 Como assim? Ué O cara, né O cara, né Fala que é top 1 E fala um bagulho Da comunidade BR, entendeu A galera só dá risada dele Virou até meme nosso Ficar zoando, entendeu A gente fica zoando Não, eu mesmo Eu falo Não, os caras vêm querer me usar Eu falo Não, sai daí Eu sou o Giamadinho E tu lhe olhou Rapaz, tá licença Brincando, né De tão agradável que ficou Esse vídeo aí Então o que eu tenho a dizer Resumo a dizer Sobre esse vídeo Que você postou E com esse tal de Raturi, né É cômico esse vídeo Eu ri demais Entendi O Lhe olhou mesmo Acho que ele nem 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 Procurou assim Se Saber da história, né O Lhe olhou O Lhe olhou tem o que? O Lhe olhou é um cara velho, né Casado Tem filho Tu fala que ele é velho Ele vai ficar bolado, hein, cara Não, não, não Ele tem 22 anos Ele fala aí Eu tenho 22 anos Eu tenho esse casado, entendeu Realmente Ele mora no Japão Mas você dá conta dele A vida dele Não tem a ver com o jogo, sabe A galera Tem que diferenciar Claro que a Como posso dizer A A concorrência, assim, né Uma guia com a outra Mas acho que isso tem que ficar Somente na Ali na esportiva Mas o outro leva o pessoal Mas isso daí é complicado Então acabaram tendo Essas tretas aí, né A galera querendo Tentar uma caouto Aí tá Esse ator Ele falou lá no vídeo, né Terminando de falar Ele falou lá no vídeo Aí eu pesquisei, né Ele falando que eu sou Era top um back Não sei o que Aí eu fui pesquisar no YouTube Eu vi ele tomando Uma surra pro Dr.com Tomou um pal pus qual E no 425 Não mexeu nem o HP do cara Entendi Foi nada E o cara era top Eu não entendi Tem esses vídeos Tem no YouTube Você pesquisou Tem no YouTube Pesquisou no YouTube É Dr.com vs Rattori Rattori Esse é o link dele Contra 425 E Squall Contra Rattori E contra XD Pode ver O XD também era outro Guerreiro top Aí eu imagina Você tá jogando Um jogo sempre ali De boa sua rotina diária De fazer As missões e tal Cuidar da guild Assim tu fãs de mim, né Cuidar da guild Ajudar ali Ajudar todo mundo ali Quem precisa Quem não precisa Quem quer ajuda Quem não quer Aí chega um cara donada Eu vou na top 1 BR Que não sei o que Aí você fica tipo Esse cara tá falando Pra tu ter noção Olha só Não é querendo farpar Não é querendo te menosprezar não Que isso Você é um cara Focado no YouTube Você acha que o CD Eu deixo claro Você é um Como entretenimento Você é um cara Excelente Você sabe entreter com a galera Eu corro atrás, né Eu sei como é difícil Eu já tive um cara no YouTube Assim É bem complicado É A focar no YouTube Assim é bem complicado E E você Você não é um cara Focado no jogo, né Você é focado em gameplay É Intertenimento, né Não em gameplay Eu conheço mais você Do que esse cara Vai entender É uma coisa dessa Não é contraditório É bem contraditório Eu pensei Eu pensei que vocês já se conheciam Bastante Se encontrava sempre Nos PVP da vida Arena Essas coisas Não, não Pra mim era uma coisa Assim cotidiana e tal Não, não Realmente não Mas é isso aí, né Vivendo e aprendendo Então, mano Eu vou fazer o seguinte Vou estar encerrando aqui Que o vídeo já está chegando Quase a meia hora já Mas de qualquer forma A gente já deu pra conversar Um bocado de coisa Deu pra esclarecer A galera conhecer Um bocado sobre você também, né Cara Sim, isso aí é Porque assim, né Quando uma pessoa escuta De uma pessoa Assim, né Que talvez confia nela Eu não sei A pessoa Começa a ter a imagem da pessoa Totalmente errada, né Mas agora Você chega e começa com a pessoa E vê que não é aquilo Você vê que está errado na história Mas é isso aí Brasileiro Mas de qualquer forma, cara A gente agradece a tua presença aí Desculpa qualquer coisa E, cara Continua correndo atrás aí Que, porra Tu está indo muito longe E com certeza vai chegar Ainda mais longe ainda Valeu Tu tem canal no YouTube ainda, cara? Tem Tem lá Eu posto às vezes Lá nos gameplays Qual o nome do Qual o nome do canal lá? Ó, cheio de conteúdo É ensinando como não jogar de rogue Só ensinando lá Rayata Vabel Ah, show de bola Então, galera Quem está assistindo aí Depois dá uma olhadinha lá no canal Rayata Vabel O moleque tem uns vídeos lá Amassando lá os inimigos E é isso Um forte abraço aí pra todo mundo Quer deixar um abraço aí pra alguém, mano? Abraço aí pro Ienzinho Que sempre me apoia É um cara aí Dedicado pro jogo também É um cara antigo aí Admiro também demais ele Tá ligado? Como pessoa e como jogador Cara, é demais O Lholô também, cara O Lholô É o último cara Que eu vou faltar com respeito Nesse jogo E fora do jogo Realmente O Lholô é um cara incrível Entendeu? Só chegar lá na cala O que quiser A cala aberta Lá da VABLBR Os pessoal lá é incrível Entendeu? Só chegar lá e conversar Não temos treta com ninguém Entendeu? Só que a galera quer gerar treta Entendeu? E isso é algo que não vai acontecer Porque eu não quero tretar Entendeu? Então manda um abraço pro Lholô E pro Ian Uns caras dedicados aí Baby Shark também O Lilith É isso aí Tamo junto Salve pra geral aí Valeu, mulher corte Então um grande abraço E até a próxima aí, mulher corte Valeu Valeu Tamo junto Tchau 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 Tchau